Ué, erraram o CGI? O que está acontecendo? Se você nunca abriu uma revista em quadrinhos, se você só conhece a Marvel pelos filmes do UCM, deve realmente estar dando um nó na cabeça na cena final do trailer de Capitão América 4. Como assim um monstrão igual ao Hulk, mas de outra cor? De onde que tiraram esse bicho? Pintaram? Passaram a tinta no Hulk? Procimeira comer uma pimenta? Muita calma nessa hora, não precisa ficar vermelho de vergonha, não é isso. Nem todo mundo conhece tudo da Marvel, de DC, de qualquer outro universo, todo mundo tem que conhecer isso. A gente está aqui para isso, para tirar todas as suas dúvidas. Eu vou te explicar agora tudo o que você precisa saber sobre o Hulk vermelho. Pois é, Hulk vermelho, tudo o que pode aparecer no filme. Você vai entender quem é ele, qual é a origem, quais os poderes, tudo. Vamos lá. René F. Trunks. Peter aqui, para você já ficar ligado, porque a gente é radiação gama, né? Nem todo mundo sabe, é sempre bom lembrar que o Hulk não surgiu verde. Eu gosto de começar o vídeo já passando para vocês o contexto. Pô, o Stan Lee queria que o personagem fosse cinza. O problema é que a tecnologia gráfica daquela época não era tudo isso, entende? Deu problema. Então deu uma louca na impressora lá e o personagem saiu verde em várias páginas da revista de estreia. Era para ter saído cinza, mas saiu verde. A Stan Lee ficou pistola, mas viu que a galera curtiu. Então, como o bagulho ia sair errado de novo, ele autorizou que o Hulk ficasse verde para sempre. Porque ele sabia que a impressora não ia conseguir imprimir o cinza. Vai verde mesmo. A galera gostou, né? Canonicamente, a Marvel explicou que o personagem começou cinza, mas a radiação gama foi esverdeando ele depois. Mesmo assim, a Marvel virou e mexeu, pô, está brincando com essas cores aí. Já teve Hulk de tudo que é tipo, de tudo que é cor. Eu tenho um vídeo aqui no canal só explicando essas variações aí de cor que o Hulk já teve. Tem até Hulk peludo. Coisa de louca, rapaz. Já viu um Hulk peludo? O que tu falou? Dá uma conferida aqui, pô, pra tu ver um Hulk peludão. Vai, tu vai gostar. Aeeeeee! Então esse vídeo hoje vai ser todo focado no Hulk vermelho. É para você chegar no cinema já manjando de tudo nos quadrinhos. É para tirar onda com os amiguinhos, hein? Bora para o conhecimento. Ah, e esse vídeo aqui é uma homenagem ao Marcus Klein, do Ultra de Rigor. Ele falou o seguinte, o dia que você fizer um vídeo sobre Hulk vermelho, vai lá e diz que eu mandei dizer que Hulk vermelho de c... Foi exatamente as palavras dele para mim. Klein, você merece esse vídeo, esse vídeo é tudo para você. Engula o Hulk vermelho. Tamo junto, vamos lá. Bom, de cara eu já adianto que o Hulk vermelho é a identidade secreta do General Tadeus Ross. Sim, exatamente. A gente vai ver o Harrison Falk, o nosso eterno Indiana Jones, o eterno Han Solo virando um monstrão vermelho turbinado. Se eles usarem a mesma tecnologia de captura de movimento e captura de aparência do Mark Ruffalo, vai ser uma experiência impressionante. Boa ver essa versão do Harrison Falk, vai ser maneiro demais. Ver o Han Solo nervosão vermelhão, não é? Pô, o personagem já existia antes do UCM, só que ele é interpretado pelo William Hurt, o saudoso William Hurt, que morreu. Faleceu, né? Alguns anos atrás, não lembro agora. E o General Ross, ele tava lá na cola do Hulk naquele filme solo, em que o Hulk enfrenta o abominável. Foi o General Ross também que criou os protocolos de Sokovia para controlar a atividade super-humana. É ele que tava caçando a Natasha Romanova no final do filme solo da Viúva Negra. Enfim, o cara tem raiva de super-herói. É recalma pra caramba. O cara, você é super-herói? Eu vou caçar. Então, assim, pra entender o Hulk Vermelho, é importante entender primeiro a história do General Ross. Nas revistas, o personagem nasceu numa família formada por outros militares, e também decidiu seguir essa carreira. Então foi só uma questão de tempo pra ele se tornar um capitão, e logo depois general do exército americano. Nos quadrinhos, o General Ross tem um papel fundamental na origem do Hulk. Tá lá, colado com a origem do Hulk. Quando o governo americano decidiu criar uma bomba de radiação gama, os caras chamaram o cientista Bruce Banner pra desenvolver essa bomba. Mas quem tava por trás do projeto era o General Ross. Ele era o tipo de patrão do Banner no projeto, entende? Só que o Ross nunca gostou do envolvimento do Banner. O Ross não queria ver um civil envolvido no projeto. Porra, a antipatia já começou ali, entende? Ele não queria. Ele queria um militar, mas chamaram um civil. Só que piora. O Banner começou a arrastar uma mazinha pra cima da filha do General Ross, a Betty Ross. E a moça deu condição. Pensei que ia dar um toco, mas a moça deu condição. Ele foi lá, rolou um swell, a moça não fugiu, não foi embora sem se despedir, então ficou ali na cola com ele. E rolou, rolou um clima maneiro, né? Ah, o General Ross ficou mais pistola ainda? Porra, não podia? Porque o cara vinha de famílias militares, ele queria ver a filha se casando com outro militar. E aí, se deu a desgraça, o teste dessa bomba gama deu errado. O Banner foi exposto por altas doses de radiação gama e se transformou no Hulk. História que a gente conhece. Imediatamente o General Ross começou uma caçada infernal de cima desse cara, desse monstro, do Hulk, né? Se você me perguntar agora quem foi o maior inimigo do Hulk, quem é o maior inimigo do Hulk, eu não vou dizer pra você abominável, eu não vou dizer líder, eu vou dizer General Ross. Esse é o maior inimigo do Hulk da história. Mesmo sem poder, nenhum General Ross perseguiu o Hulk por décadas nas revistas. O governo dos Estados Unidos deve ter torrado bilhões de dólares em equipamentos nessa guerra aí. Uma guerra que era, na verdade, uma guerra particular do General Ross. Era uma questão pessoal, ele tinha que quebrar o Hulk com cacete, né? E aí o tempo mostrou que era só deixar o Hulk quieto, deixa o Hulk na dele lá, né? Que o Hulk causava muito pouco problema. Mas, galera, o Ross ficou obcecado, entende? Foram vários e vários planos, vários e vários projetos de armas devastadores pra tentar capotar o Hulk. E sempre tava errado, né? Parecia o plano do infalível do Cebolinha. Então o bagulho só servia pra deixar o Hulk mais furioso, mais forte. Pô, você vai pra cima do Hulk, em vez de deixar ele quieto, que ele fica, ele vira o Bruce Manning. Pô, você deixa ele nervoso, ele vai ficar cada vez mais destrutivo. Aí o jogo só virou mesmo em 2008. Foi nesse ano que o Hulk Vermelho apareceu nos quadrinhos pela primeira vez. Inicialmente, o Hulk Vermelho foi apresentado como mais uma arma. Mais um projeto do General Ross, criado em parceria com o Dr. Samson, Modoc e o Líder. Os três aí... O Dr. Samson é gente boa pra caramba, pô, Modoc e Líder, dois vilões. Então assim, o Hulk Vermelho seria uma cobaia qualquer de identidade desconhecida. Iam pegar um cara lá, um maluco qualquer. Dois anos depois da estreia, a Marvel largou a bomba. O próprio General Ross nivelou o jogo. O maluco ganhou a habilidade de se transformar no Hulk Vermelho. E aqui vem um detalhe curioso. Pra disfarçar que ele era o Hulk Vermelho, o General Ross forjou a própria morte. Então se o personagem morrer nos cinemas, você já sabe que tem 99% de chance de ser K1. Ele vai voltar como Hulk Vermelho. 1% de chance de sair num rolar e se a Marvel vai resolver trollar a gente. Como fez com o primeiro mandarim. Lembra aquele mandarim, pô, do Chapolin? Bom, enfim, Hulk Vermelho chegou chegando no Esquadrinha Voadora. A gente vê ele matando o Wendigo e o Abominável. Dois inimigos clássicos do Hulk. Olha isso, olha a chegada, pra botar moral, pô. Ele meteu do cacete no Wendigo e no Abominável. Cara, ele também destruiu um porta-aviões aéreo da SHIELD. Ele derrotou vários heróis, causou um terremoto na cidade de São Francisco. O Hulk Vermelho é brabo demais. Não é pouca coisa. Segura esse maluco, ele é muito nervoso. Eu até já se repergunto o que tá na tua cabeça agora. Quem vence? Hulk ou Hulk Vermelho? Na primeira luta que rolou nas revistas, o Hulk não conseguiu vencer o inimigo. O Thor teve que dar uma força pra derrotar o Hulk Vermelho. Foi nesse patamar, só pra você ter noção. Logo em seguida, o Hulk Vermelho voltou a loprar. Ele meteu o louco. O Hulk Vermelho conseguiu roubar a prancha do surfista prateado e o machado do Terrax. Isso aí causou a morte de vários personagens. Ele tava surtadaço, matou o Namor, doutor estranho mordo. Foi o Galactus que parou essa bagunça e ainda ressuscitou as vítimas do Hulk Vermelho. Na segunda luta com o Hulk, o General Ross acabou perdendo por motivo de superaquecimento. Como assim superaquecimento? Ele foi no microonde? Bom, eu acho que essa é uma boa hora pra explicar os poderes do Hulk Vermelho. A princípio, ok? Ele tem o mesmo conjunto de poderes do Hulk Verde. Ou seja, é muito, muito forte. Muito, muito resistente. É basicamente a mesma coisa, né? Até agora só troca a cor. E o Hulk Vermelho também tem um fator de cura super acentuado, super acelerado. Só é um pouco mais lento que o Hulk normal. Então o fator de cura do Hulk Verde é mais poderoso, mais rápido. Ele também dá salto, ele também é muito agressivo, ele também é muito rápido. Então ele bate direto com o Hulk Verde. Então, Peter, o Hulk Vermelho é só o Hulk em outra cor? Não. Existe um diferencial importante. O Hulk Vermelho é capaz de liberar grandes quantidades de calor. A radiação dentro do corpo dele escapa em forma de calor. Quanto mais raiva ele tem, mais forte ele fica e mais quente ele fica também. Só que existe um limite. Se ele atingir esse limite, ele superaquece e explode. Por outro lado, ele também é capaz de absorver energia, principalmente radiação gama. Mas ele também já absorveu os raios cosmos, que foram soltados diretamente pelo surfista prateado. Então essa questão do Hulk Vermelho absorver energia gama e o Hulk Verde liberar energia gama, concorda que depois de um tempo de luta ele vai acabar superaquecendo o Hulk Vermelho? Então assim, no começo ele começa a caçapar o Hulk Verde. Mas com o tempo não tem como. Porque o Hulk Verde vai ficando cada vez mais forte e ao mesmo tempo vai cada vez sobrecarregando mais o Hulk Vermelho. Por isso que de vez em quando ele superaquece e capota. Bom, depois que ele perdeu pro Hulk, ele acabou preso. Então assim, no fundo, no fundo o General Ross ainda é um homem que obedece o governo do país dele. Então o Bruce Banner fez um acordo e o Hulk Vermelho acabou se tornando membro dos Vingadores, procurando um caminho pra se redimir dos erros. Nas revistas o Hulk Vermelho também já comandou uma formação dos Thunderbolts. Então não estranha se isso se repetia nos cinemas. Ficou mais tranquilo agora? E você, Klein? Agora tá mais tranquilo? Porque você não tava gostando do Hulk Vermelho. Que papo é esse? Tá mudando a cor do Hulk? Isso é pra você. Então responde essa pra mim, galera. Hulk Vermelho do Sammy ou Professor Hulk do Sammy? Qual desses dois você acha que vence num X1 direto? 80km de cada um em cima do outro. Será que o General Ross vai provocar o retorno do Hulk Selvagem no cinema? Hulk Berserk? Comenta aqui embaixo. Comenta aí. E toca aqui. Aí sim. Aí você tá comigo sempre coladinho aqui. Bom, se inscreve e ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo tudo pra vocês. Background que vai acontecer agora no próximo filme do Sammy. Tamo junto pra caramba. Até a próxima, galera. Fui! Tchau!